É verdade que você atrai tudo aquilo que você pensa? Mas se isso é verdade, então por que você já pensou em várias coisas que não viraram realidade? Como é que isso funciona? Como é que a gente pode usar a lei da atração para atrair coisa boa para a nossa vida? Eu sou Cíntia Brunelli e nesse vídeo vamos ver o que a gente precisa fazer para conseguir atrair situações positivas para a vida ficar cada vez melhor. Esse é um dos meus assuntos preferidos. E eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou preparando novos vídeos de prosperidade para você. Hoje em dia se fala muito sobre mudar o mindset, que seria mudar a forma como você pensa. Mas as experiências da vida não são atraídos meramente pelo que a gente pensa. A lei da atração funciona por aquilo que a gente sente. Ou seja, você precisa sim mudar a forma como você pensa, mas por que isso vai mudar como você se sente? E aí sim você vai possibilitar atrair o seu desejo. Seus pensamentos configuram seus sentimentos. E é aqui que gera a vibração que pode atrair o que você quer. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. É como se a mente fosse os canais de filmes da TV a cabo que mostram um filme atrás do outro. É como se cada filme fosse um pensamento. Tem filme com história de drama ou de amor ou de comédia e cada filme provoca uma emoção. Se você se sintoniza no filme de drama, você se sente triste e você chora. Se você se sintoniza no filme de comédia, você se sente alegre, você ri. E você pode escolher qual canal de filmes você quer assistir. Na vida também é assim. Se você se sintonizar com pensamentos de drama, você vai ter sentimentos de tristeza. O que vai trazer consequências conectadas a esse sentimento. Você vai ter ações condizentes com esses sentimentos. Quando você se sente triste, dificilmente você tem atitudes entusiasmadas e confiantes de uma pessoa que está feliz. Concorda? Quando você está triste, você faz as coisas de um jeito pior. Porque você está com a sua energia baixa. Nossa postura diante da vida é o que define o nosso futuro. Então você precisa mudar o que você pensa para consequentemente mudar o que você sente. E aí você vai ter ações e resultados diferentes. É justamente pela ausência do sentimento correto que muitas pessoas não conseguem manifestar o que querem nas suas vidas. Elas vão lá e fazem uma técnica de lei da atração. Por exemplo, elas escrevem uma frase 33 vezes durante 3 dias. A técnica é 33 vezes 3. Elas vão lá e escrevem. Eu tenho 1 milhão de reais na minha conta. Só que durante a prática da técnica, elas se sentem ansiosas, com raiva, angustiadas, tristes. Elas não se sentem abundantes, prósperas, felizes. Então o universo não vai trazer esse 1 milhão de reais. Porque o sentimento da pessoa não está na frequência da abundância e sim da escassez. Se você escrever 33 vezes a frase Eu quero 1 milhão de reais na minha conta. E você vai lá e faz a técnica durante 3 dias. Mas você faz a técnica com sentimentos ruins. O mais fácil nessa situação é o seu carro quebrar e você ter que gastar com o conserto. É mais fácil isso acontecer do que você ganhar 1 milhão de reais. E aí as pessoas dizem que a lei da atração funciona com todo mundo, menos com elas. Na verdade, a lei da atração funciona sim. Funciona o tempo todo. Só que ela se conecta ao que você sente. E não só na hora de fazer o exercício da lei da atração. Mas sim o tempo todo. Se você faz um exercício de lei da atração durante 5 minutos. Mas você vibra negativo pelas outras 23 horas e 55 minutos do dia. Vai ser negatividade o que você vai atrair. Ok. E como mudar o sentimento? Vou dizer quais são as duas formas que eu considero as mais poderosas. A primeira delas é estimular a gratidão. Você precisa aprender a ser grato em qualquer situação. Se você estiver em um emprego que você odeia só por causa do seu salário. Seja grato pelo seu salário. Se você estiver doente na cama. Seja grato pela sua cama. Não é um exercício fácil. Existem situações em que parece que nós não temos nada para agradecer. Mas faça esse esforço. Seja grato pelo sol, pela sua roupa, pela sua comida. Encontre algo para exercer gratidão. Assim você envia ao universo a mensagem sobre as coisas que você gosta. E ele te envia mais essas coisas de volta. A outra forma de mudar o sentimento é buscando situações que te tragam bem-estar. O máximo de vezes por dia. Quando você sente bem-estar, você se sente bem. E é esse sentimento que é capaz de atrair o que você quer. Imagine que você tirou a noite de hoje para relaxar. E aí você faz coisas que estimulam os cinco sentidos. Com bem-estar. Você coloca uma roupa que você adora. Você passa creme no corpo. Você acende umas velas. Acende um incenso. Coloca uma música relaxante. Você bebe alguma coisa que você gosta. Pode ser um suco. Um vinho. Alguma coisa que você curte. Você come alguma coisinha gostosa. Imagine que você tem uma noite extremamente relaxante. E aí você senta para escrever 33 vezes a frase. Eu tenho um milhão de reais na minha conta. Ou a frase que você quiser. Aqui é só um exemplo. Só que com esse sentimento de bem-estar. É muito mais provável que o universo se alinhe para encontrar meios de trazer abundância para a sua vida. Talvez o dinheiro não venha todo de uma vez só. Mas talvez naquela semana você receba a notícia de que você vai receber na justiça o dinheiro de um processo que você nem se lembrava mais. E aí na outra semana vem uma notícia. Que surgiu uma proposta de trabalho melhor. Ou na outra semana um amigo decide te dar um presente. O bem-estar abre os canais daquilo que você quer manifestar. Ao fazer um exercício de lei da atração você precisa estar usufruindo do sentimento de bem-estar. Se você estiver com sentimentos negativos nem adianta fazer a técnica de manifestação. Porque você não vai conseguir atrair o que você quer. É mais sensato tirar a noite para fazer atividades de bem-estar. E aí bem relaxado você faz as técnicas de lei da atração. Quero encerrar esse vídeo propondo um exercício. Vai ser uma meditação rápida para você relaxar e conseguir se abrir para manifestar o que você quer. Vamos lá? Feche os olhos. Agora respire profundamente. Sinta a sua respiração enquanto você respira. Sinta o ar entrando, percorrendo o caminho até o pulmão, ficando lá dentro por alguns segundos e depois saindo. E aí sinta novamente o ar entrando, te purificando inteiro e depois saindo. E levando com ele todo o sentimento ruim, pense que é um ar purificador. Agora imagine que não tem nada ao seu redor. Está tudo branco. É um branco cintilante, como se fosse um gel branco, que brilhasse ao seu redor e te envolvesse. Sinta que é uma atmosfera muito agradável e você se sente em profunda paz. Agora pense numa situação específica que te incomoda. Um problema que você quer ver solucionado. E imagine agora que num passe de mágica, esse problema simplesmente se resolveu. Ele se resolveu da melhor maneira possível. A maneira mais maravilhosa, mais perfeita. Imagine que está simplesmente resolvido. Não importa como. O universo veio e resolveu tudo com graça e leveza. E agora você está vivendo aquilo que você quer viver. Esse problema não existe mais. Ele se resolveu. Sinta isso. Sinta essa alegria porque a situação se resolveu. Sinta o alívio. Sinta que você está bem mais leve agora. Você está vivendo uma vida de plenitude. Pois saiba que tudo isso já está a caminho. Você só precisa se manter aberto. Manter a sua energia positiva e a sua vibração elevada. Mantenha-se grato e vivenciando essa sensação de bem-estar. E tudo vai ser seu. Pode abrir os olhos. Mantenha essa sensação pelo maior tempo que você conseguir. É exatamente esse sentimento que vai te colocar na vibração do seu desejo. Fique com esse sentimento o dia inteiro e o seu desejo vai vir na velocidade da luz. Para encerrar o exercício, escreve nos comentários, se você puder, é claro, qual é a situação que você visualizou resolvida. Escreve assim, deu tudo certo e eu consegui. E daí você escreve como se já tivesse acontecido. E no final do comentário escreve, gratidão universo. Ou, obrigado Deus, como você preferir. Agradecer antes de receber é mais do que gratidão, é fé. E é isso que vai fazer você atrair o seu desejo. A parte que mais importa na hora de mudar de vida é saber por onde começar. Essa é a parte mais importante e também é onde as pessoas mais sentem dificuldade. Elas até já sabem que existe a lei da atração, mas não entendem o que precisam fazer. E o fato é que a vida pode ser muito mais do que você imagina. Seus sonhos estão a seu alcance e você tem o poder de realizá-los. Se você deseja descobrir como transformar seus sonhos em realidade, o treinamento Mestres do Universo é o que você precisa. Em cada aula você vai aprender como ativar o poder do seu subconsciente, alcançando a mentalidade correta para realizar seus sonhos. Com a mentalidade certa você pode alcançar qualquer coisa que desejar. No treinamento Mestres do Universo você vai ter acesso a técnicas poderosas que vão te ajudar a se livrar das crenças limitantes que impedem o seu sucesso. Além disso, você terá acesso a exercícios práticos para te guiar no caminho da realização dos seus sonhos. O treinamento Mestres do Universo é para todas as pessoas que desejam expandir sua consciência e descobrir o poder que existe dentro de si. Se você deseja mudar a sua vida e realizar seus sonhos, não perca mais tempo. Daqui um ano você vai se arrepender por não ter começado hoje. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você permita que eu te ajude. Eu quero te levar pela mão para te dizer exatamente o que é preciso fazer. Tudo está disponível para você de forma objetiva, simples e descomplicada. O link está na descrição do vídeo e eu recomendo que você assista tudo o mais rápido que você puder. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, as suas emoções para conquistar tudo o que deseja. Clique no primeiro link na descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Nos vemos lá!